valendo o novo aplicativo da mmg que está dando indicação de cada indicação se ganha 10 reais cada indicação sair a 10 reais esse aplicativo aqui da bmg que você vai fazer você vai criar vou deixar o código aqui na decisão esse aqui é a descrição esse é o código com esse código você vai entrar baixar o aplicativo e colocar esse código você tiver abrindo sua conta pelo aplicativo bmg por enquanto aqui tá zero como é novo ainda quero começar do zero mostrar vocês como é funcionar vim aqui já copiei opção copiar e tem essa opção aqui que é você tem que primeiro depois que você abre a sua conta você tem que vir aqui nesse pouco pra mim ativar essa opção eu eu já mandei ativado esperando agora o retorno quando ela tiver ativado eu vou pegar esse código e vou enviar todas as redes sociais indicar para cada mais pessoas para indicar para ganhar 10 reais e vamos aguardar esse é o primeiro vídeo que eu tô falando do aplicativo bmg vamos esperar ver se vai dar resultado e vou começar já compartilhar a indicação para ver o resultado qual vai ser